Três letrinhas que podem fazer verdadeiros milagres na sua vida. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que significa essa sigla e como funciona essa terapia que é capaz de agir na raiz dos seus problemas emocionais. O meu nome é Sara Vute, que eu sou analista corporal certificada pelo Corpo Explica, sou também terapeuta TRG. E a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a se entender melhor, entender também as pessoas com quem você se relaciona e de onde vem os seus problemas emocionais e como resolver tudo isso aí na sua vida. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder todos os conteúdos que eu estou preparando aí para vocês. Bom, eu já vou começar desvendando esse mistério. TRG é a abreviação de terapia de reprocessamento generativo. Uma técnica criada pelo professor Jair Soares, um doutor em psicologia, que após muitos anos, muita pesquisa, muita experimentação, ele desenvolveu uma técnica breve que é focada em resultados. E tem como premissa resolver mesmo os nossos traumas emocionais, que funcionam como verdadeiros gatilhos para as nossas respostas automáticas e inconscientes, que acabam controlando as nossas decisões e também as nossas ações. Outra coisa muito importante na TRG é que ela tem uma metodologia, ou seja, um terapeuta TRG, ele serve um protocolo de atendimento com começo, meio e fim. Portanto, é uma terapia breve se comparada às demais, que traz muitos resultados visíveis, palpáveis, sessão após sessão. Bom, a TRG, ela tem algumas características bem específicas que torna essa terapia bem diferente das demais. Primeiro, é uma terapia com começo, meio e fim, como eu acabei de te dizer. Não é uma terapia que vai te deixar ali preso, refém da terapia por anos a fim. Então, existe um protocolo de atendimento que pode durar ali de pessoa para pessoa entre três meses, seis meses, oito meses que seja, mas cumprindo o protocolo você recebe alta e está pronto, maduro emocionalmente, pronto para voar. Segunda característica muito importante da TRG, você não precisa falar exatamente o que você está reprocessando. Ou seja, você não precisa expor o seu trauma, o seu problema, enfim, eu sei que isso é um ponto que acaba sendo uma barreira de impedimento para muitas pessoas que querem buscar terapia, mas não querem se expor. E aqui na TRG, você não precisa necessariamente falar o que está acontecendo, o que você está reprocessando, o que aconteceu na sua vida. Você simplesmente vai ser conduzido pelo terapeuta a resolver aquele trauma. É claro que se você quiser compartilhar, quando você se sentir seguro, né, para compartilhar e quiser, melhor, porque nessa interação você acaba tomando consciência de muita coisa, o terapeuta tem a oportunidade de te auxiliar ainda mais, tá? Mas se você não quiser se abrir, não tem problema, e você vai conseguir resolver ali esse conflito, mesmo sem expor nada para o terapeuta. E terceiro ponto muito importante, é que a TRG não tem como objetivo te ensinar a lidar melhor com as suas dores, com os seus traumas. Não, aqui na TRG o nosso objetivo é realmente resolver esse problema, essa marca emocional, esse trauma que você viveu e que está registrado ali no seu inconsciente. Ou seja, nós agimos na raiz emocional desse problema. E aqui, então, se faz necessário explicar um pouquinho para você o que é o inconsciente, como ele funciona, porque é ele a chave de todas as respostas que a gente vai encontrar aqui na TRG. O nosso inconsciente é como se fosse um computador energético gigantesco, que armazena 400% de tudo que você vivencia. E ele guarda esses registros ali como arquivos de memória. Ele fica ali no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, sabe? E esse cérebro reptiliano, ele é 16 vezes mais rápido do que o neocórtex, que é aquela parte mais rugosa do cérebro, aquela do desenho que a gente está mais acostumado a ver, sabe? Pois é, o nosso cérebro primitivo, ele é muito mais rápido, porque o neocórtex, ele é muito mais complexo, tá? É o neocórtex que é responsável pelo nosso raciocínio lógico estratégico, pela nossa inteligência mesmo. Então, ele é realmente muito mais complexo. Já o cérebro reptiliano, que é primitivo, ele só se preocupa se você está em perigo ou insegurança. E quando você está em perigo, ele só te manda uma resposta automática de luta ou fuga. Você vai enfrentar esse perigo ou você vai fugir, você vai correr desse perigo. Então, o cérebro reptiliano, ele é muito simples. Portanto, em uma situação de perigo, o seu cérebro reptiliano, ele vai mandar essa mensagem de luta ou fuga. E é tudo muito rápido. Por isso, às vezes, numa reação instintiva, na luta pela sua sobrevivência, você só faz. É impulsivo, é instintivo, é muito rápido. Aí vem aquela sensação de, nossa, nem sei como eu fiz isso, eu só fiz, eu nem pensei. Porque realmente, numa reação, não dá tempo do neocórtex processar tudo isso. Essa é uma reação automática de sobrevivência. E quem determina tudo isso é o nosso cérebro reptiliano, onde está armazenado o nosso inconsciente. Vai começando a fazer sentido para você que, nessas reações, o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro reptiliano, ele vai reagir buscando os arquivos de memória do inconsciente. Eles estão ali conectadinhos. Por isso, a TRG é tão fantástica. Porque ela age no inconsciente. Tudo que a gente já viveu na vida, especialmente os traumas, os momentos desafiadores, ficam ali como arquivos de memória do nosso inconsciente. E nesses momentos de ação, reação instintiva, o nosso cérebro reptiliano vai buscar esses arquivos de memória ali. Então, eles acabam se tornando gatilhos para as respostas automáticas que a gente tem. É quando uma pessoa, por exemplo, alguém falou com ela de uma maneira um pouquinho, um tom um pouquinho mais alto, ela já tem uma reação de muita fúria. Como você falou assim comigo? Porque, certamente, ela tem um registro inconsciente de agressão, né? Entre várias outras questões de abuso de autoridade e tudo, né? Isso vem, muitas vezes, desde a infância. E esses registros, ou seja, esses arquivos de memória, ficam ali. Mesmo que você não se lembre disso no seu dia a dia. Mas eles funcionam como gatilho, entende? Então, quando algo acontece com você aqui hoje, o seu inconsciente já puxa esse gatilho. Você tem uma resposta exagerada, uma resposta exacerbada para uma situação relativamente corriqueira. Então, é assim que funciona o nosso inconsciente, dominando ali as nossas ações e reações. E aproveitando esse exemplo que eu acabei de dar para você, eu quero aproveitar e te falar sobre três regras básicas do nosso inconsciente. Primeiro, ele é atemporal. Ou seja, para o nosso inconsciente, não existe passado ou futuro. Só existe presente. É por isso que a gente diz que a pessoa está congelada no trauma. Ou seja, existe um congelamento emocional ali, tá? No momento onde ela vivenciou esse trauma, esse desafio, esse problema, ou uma fase da vida onde ela recebeu pancadas emocionais. Depois eu vou trazer um outro conteúdo para vocês, explicando um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, aquele registro ficou instalado ali no inconsciente dela. E muitas vezes a pessoa fica congelada ali. Então, às vezes é quando você vê um adulto com uma resposta que você fala, meu Deus, parece uma criança birrenta. Ou parece uma criança emburrada. Enfim, é porque literalmente o inconsciente dela está congelado no momento daquele trauma. Segunda regrinha do inconsciente, ele busca pela felicidade. Sempre vai buscar pela felicidade. Então, quando a gente vivencia uma situação de trauma, um desafio, um conflito ali, o nosso inconsciente, ele vai buscar resolver aquilo. Para daí, então, você ser feliz. Quando você não consegue resolver este problema sozinha, a gente acaba entrando na terceira regrinha do inconsciente. Que é o looping, condução e repetição. Como o inconsciente busca pela felicidade, quando você não consegue resolver aquele problema, automaticamente, você vai buscar resolver isso ao longo da vida. Você vai acabar atraindo para você situações semelhantes àquela que você vivenciou. Para que daí, então, você tenha a chance de resolver. Só que muitas vezes, sozinha, você não vai conseguir resolver. E é quando você continua repetindo ciclos do mesmo problema. Um bom exemplo é a mulher do dedo podre, né? Sai de um relacionamento tóxico e entra em outro. Sai de um homem agressivo e entra para outro. Por quê? Se você for olhar para a história de vida dessa mulher, certamente ela tem arquivos de memória de relacionamentos abusivos. Talvez o pai batia na mãe, ou era agressivo, ou bebia, enfim. E ela não conseguiu resolver isso, não conseguiu resolver emocionalmente esse trauma que ela vivenciou durante a infância. Então, ao longo da vida, ela inconscientemente acaba atraindo esse tipo de homem para a vida dela para tentar resolver. Vocês estão entendendo? Que vai muito além da pessoa querer fazer diferente. É algo mais profundo. Então, essas memórias, esses arquivos de memória que estão lá no nosso inconsciente, eles determinam muitas das nossas escolhas, ações e reações. Um outro exemplo, para ficar claro para vocês, vou falar de uma outra área da vida, como, por exemplo, a área financeira. Pessoas que, às vezes, até ganham dinheiro, mas perdem tudo. Ou têm muita dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Se você vai olhar para a história de vida dessa pessoa, certamente ela tem arquivos de memória de muita escassez, né? De muitos desafios financeiros, tá? Então, sim, tem pessoas que conseguem dar a volta por cima, que conseguem resolver isso. Mas, quando a pessoa não consegue resolver esse trauma emocional, essas marcas emocionais, ela acaba entrando nesse looping de compulsão, repetição, para daí, então, encontrar a felicidade. E sabe o que acontece? O que é pior? Porque parece que a cada looping vai ficando mais pesado. Vai ficando mais difícil. Então, os problemas, eles vão se repetindo ciclicamente na vida da pessoa. É necessário parar, olhar e resolver a raiz emocional desse trauma. De nada adianta você olhar para o relacionamento que ela acabou de terminar aqui, tá? Se isso está se repetindo na vida dela, a gente precisa resolver a raiz disso. Para daí, então, ela estar livre desse dedo podre, como eu acabei de exemplificar aqui. Uma ótima analogia que a gente pode fazer também com relação a isso, é se a gente pegar, por exemplo, uma árvore. Imagina aqui, eu vou colocar aqui a fotinha de uma árvore com as raízes bem profundas, tá? Imagine que os frutos dessa árvore não estão se desenvolvendo muito bem, tá? E a gente precisa resolver isso. Bom, quem tem um pouquinho de entendimento na área, já sabe que a gente precisa olhar para a raiz dessa árvore. Olhar para a terra, nutrir mais essa terra, adubar a terra, ofertar mais água para que essa árvore, no caso, né, fortaleça a sua raiz, tenha todos os nutrientes necessários, e assim o tronco, as folhas e os frutos estarão saudáveis. De nada adianta a gente ficar preso olhando lá para o fruto, tentar resolver por que esse fruto não está se desenvolvendo. Olhar para as flores, para as folhas, para os galhos. Não. A gente tem que olhar para a raiz dessa árvore. E isso vai se refletir lá no fruto se desenvolvendo lindamente. A mesma coisa com os nossos conflitos emocionais. A gente não pode se prender ao problema que está acontecendo hoje, tá? Na maioria das vezes, ele tem uma raiz emocional muito importante que está lá atrás, que está lá no nosso inconsciente. Maravilhoso, né? Bom, agora que você já entendeu um pouquinho mais o que é a TRG, que ela realmente vai agir na raiz dos nossos problemas emocionais, ficou até meio óbvio que ela é uma terapia muito poderosa, eficaz, que a gente vê resultados, assim, em evolução, sessão após sessão. Então, se por acaso você estiver procurando um terapeuta TRG, vai ser uma satisfação poder te auxiliar nesse processo. E eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o meu contato, mas se você preferir também pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Aqui está o meu arroba mais uma vez, para que vocês possam, inclusive, ter acesso a outros conteúdos lá no meu Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo grande e até mais!